Um ano e meio de governo não se mede só em números, se mede em vidas. Além de pagar as dívidas do governo passado, o governo também adiantou o décimo terceiro dos servidores. Quando a população mais precisou, o governo estava lá e distribuiu quase 40 mil cestas básicas durante a pandemia. Um ano e meio de governo se mede no benefício na vida das pessoas. Ainda não fizemos tudo, mas por você temos a motivação para fazer mais. Acre. Visão de futuro. Governo de todos. Governo de todos.